Esse é o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. Hoje, 10 discos para entender a SheWave. Diferente de outros estilos, a SheWave não é necessariamente um gênero. Não é um estilo musical ou um movimento cultural organizado por um grupo de artistas com propósito específico. A SheWave nada mais é do que um termo utilizado por diferentes publicações para definir a identidade psicodélica adotada por um grupo específico de artistas que surgiram entre o final dos anos 2000 e o início da década seguinte. São produtores e músicos independentes que encontraram no som empoeirado dos anos 80 o uso de samples e sintetizadores baratos o estímulo para uma seleção de obras marcadas pela forte lisergia dos temas. Trabalhos concebidos a partir de captações de VHS, vozes submersas e um revisionismo saudosista como o produto de uma nostalgia não vivenciada. Um termo simples para redefinir a boa e velha música psicodélica. Eu sou o Kleber Fack e hoje eu trago para vocês 10 discos para entender a SheWave. São trabalhos que definem parte da estética e da sonoridade caseira dotada por diferentes realizadores do estilo. Canções marcadas pela completa leveza das melodias, proposta que dialoga diretamente com o nome do gênero, em português algo como a onda da tranquilidade. 10. Panda Bear, Person Peach, 2007 Embora não seja um trabalho diretamente ligado a SheWave, esse talvez seja o princípio de toda uma sequência de obras relacionadas ao estilo. Terceiro álbum de estúdio do Panda Bear, um dos integrantes do Animal Collective, o Person Peach encontra nessa desconstrução das melodias e vozes o estímulo para um dos trabalhos mais delirantes do gênero. Canções como Comfy Naughty, Cabros e Take Pills que vão do experimentalismo eletrônico ao dub, de Caetano Veloso a Arthur Russell e uma criativa colagem de referências e temas instrumentais. A própria imagem de capa do disco acaba funcionando como uma síntese desse universo mágico. São humanos e animais em um banho termal, indicativo da completa psicodelia que serve de sustento ao disco. 9. Ariel Pink, The Doll Drums, 2000 Assim como o Person Peach, do Panda Bear, esse é outro trabalho que não está diretamente relacionado a SheWave, mas que ajudou a estabelecer uma série de conceitos bem importantes para o gênero. Originalmente lançado de forma caseira no início dos anos 2000 e posteriormente relançado como parte do selo Paul Trax, do Animal Collective, o segundo álbum do Ariel Pink encontra no pop psicodélico a base para um dos registros mais delirantes do período. São vozes captadas de forma caseira, microfonias, reverbs e distorções trabalhadas de forma sempre inexata, estímulo para toda uma sequência de obras que seriam apresentadas pelo artista ao longo da década, como os Carried Famous em 2001 e o House Arrest em 2002. Além de contribuir para a consolidação da SheWave, o trabalho do Ariel Pink influenciou outros estilos bem curiosos, como o Hipnagogic Pop, que é o som que busca imular o estado de alteração da mente durante o sono, e o Bedroom Pop. Oito, Ford e Anne Lopatin, Channel Pressure, 2011 Poucos trabalhos parecem replicar com tamanha nostalgia e acerto a música produzida nos anos 80 quanto o Channel Pressure. Concebido em parceria entre o Joel Ford, da banda Tiger City, e o Daniel Lopatin, conhecido pelo trabalho no One O'Neill Tricks Point Never, o álbum é o primeiro lançamento de grande destaque da dupla formada em meados de 2009. No repertório, canções que vão do city pop ao midi funk, do synth pop ao R&B, porém de forma sempre referencial, com uma interpretação particular de clássicos do gênero, como a trilha sonora de Blade Runner. Um ano antes, a dupla que inicialmente se apresentava com o nome de Games, lançou um EP chamado That We Can't Play, que é outro importante exemplar desse mesmo pop revisionista. 7. Gold Panda, Lucky Shiner, 2010 Esse é um trabalho curioso. Embora ele seja muitas vezes tratado como parte da Shwave, a estreia do Gold Panda mostra muito mais uma sonoridade voltada à produção eletrônica do que ao pop psicodélico. Não por acaso, ele é encarado como parte de outro movimento muito importante durante o período, que é o Glow-Fi, que são essas produções caseiras marcadas pelo uso de ruídos e captações sujas, normalmente extraídas de fitas VHS. Mesmo assim, ele representa uma parte muito importante desse cenário, dialogando com outros nomes do gênero, como o Bibi, o Blackbird, o Blackbird e o próprio Slow Magic. Entre as músicas do álbum, Preciosidades, como Same Dream China, que é uma canção montada a partir de elementos da música folclórica chinesa, e a introdutória IU, música que seria sampleada e aproveitada pela Charlie XX no primeiro álbum de estúdio dela. O Small Black é um quarteto formado na região do Brooklyn, Nova York, e um dos nomes mais acessíveis dentro do estilo. Depois de lançar uma série de músicas e EPs de fama independente, em 2010 o grupo deu vida ao primeiro trabalho de estúdio da carreira, Neil Chan. Com distribuição pelo selo Jaguar, casa de artistas como Bon Iver e Angel Olsen, o trabalho vai do dream pop ao experimentalismo psicodélico, uma linguagem que encanta justamente pelo forte direcionamento melódico dado às canções. São músicas como Search Party e Fato Journalist que não apenas serviram para apresentar o trabalho da banda a uma parcela maior do público, como acabaram orientando toda uma sequência de obras entregues pelo grupo ao longo dos anos, Casa do Limits of Desire, de 2013. 5. Twin Shadow Forget 2010 De todos os discos da lista, a estreia do Twin Shadow talvez seja a que mais se distancia do estilo, porém, trabalha esse aspecto revisionista dos anos 80 de um jeito bem curioso. Com produção assinada pelo Chris Taylor, do Grizzly Bear, o álbum encontra no R&B e no funk dos anos 80 a base para grande parte das canções. São músicas sempre marcadas pelo aspecto minimalista das batidas e temas eletrônicos, mas que se completam pelo uso de sintetizadores sujos e versos sempre confessionais, base para algumas das principais músicas do disco, como When We Are Dancing e Slow. É justamente por conta dessa ruptura que o George Lewis Jr., grande idealizador do projeto, acabou se transformando nos nomes mais importantes do período, trabalhando em parceria com outros artistas, como Lady Gaga, Haim e a própria Sky Ferreira. Dois anos mais tarde, Twin Shadow ainda lançaria o também nostálgico Confess, outro grande acerto do projeto. 4. Memory Tapes – Seek Magic – 2009 Esse é outro caso de um trabalho muito mais voltado à produção eletrônica, mas que concentra uma série de elementos tradicionalmente relacionados à Shoe Wave. São melodias e vozes sampleadas, flertes com a música produzida nos anos 80 e o uso de temas psicodélicos marcados pelo forte aspecto litorâneo. Exemplo disso está em algumas das principais músicas do disco, como Psycle e Stop Talking. Comandado pelo David Hawke, Memory Tapes ainda lançaria uma sequência de obras marcadas pelo mesmo direcionamento estético, caso de Player Piano em 2011 e o Grace Slash Confusion em 2012. 3. Torimoa – Causers of This – 2010 Quando alguém fala em Shoe Wave, um dos nomes que rapidamente surgem à cabeça é o Torimoa com o Causers of This. Um dos principais nomes do gênero, o projeto comandado pelo Chaz Berfers do primeiro álbum de estúdio uma síntese clara de todos os elementos que definem o estilo. São vozes carregadas de efeito, batidas cíclicas e sintetizadores que se esparam de forma não-linear, lembrando alguns dos trabalhos de veteranos como Boards of Canada, um dos nomes apontados como forte influência para a Shoe Wave. Recebido de forma positiva pelo público e crítica, o trabalho que revelou músicas como Bless e Telamaka ainda serviria de base para o segundo álbum de estúdio do Torimoa, o ótimo Underneath the Pine, que foi lançado logo no ano seguinte. 2. Wash It Out, Life of Leisure, 2009 Se eu tivesse que escolher um único disco que representasse a estética e a sonoridade, o mesmo jeito de pensar a música dentro da Shoe Wave, provavelmente seria o Life of Leisure, do Wash It Out. São seis músicas produzidas a partir de samples de artistas obscuros dos anos 80, como Change, Gary Lowe e Revelation, mas que se completam pela base suja e uso psicodélico dos temas apresentados pelo Ernest Green, grande articulador do projeto. Um misto de passado e presente que tem início na introdutória Get Up segue até a faixa de encerramento do trabalho, You Will See It. Conceitualmente bem resolvido, o Life of Leisure ainda viria a orientar a parte da sonoridade explorada pelo Wash It Out no álbum seguinte, Within and Without, de 2011. 1. Neon Indian, Psychichasms, 2009 Sem dúvidas, 2009 foi um ano de grandes lançamentos para o mundo da música. Da estreia do DXX ao clássico Meriwether Pós-Pavilion, obra-prima do Animal Collective, sobram grandes registros e obras ainda hoje revolucionárias. Foi nesse mesmo ano que um músico descendente de mexicanos chamado Alan Palomo fez sua estreia como Neon Indian. Em Psychichasms, álbum de estreia do artista, uma viagem pelo pop psicodélico dos anos 80, sintetizadores empoeirados e vozes tratadas como instrumentos. Um colorido catálogo de ideias e experiências sensoriais que vai da trilha sonora de jogos de videogame a programas de TV, base para músicas como Deadbeat Summer, Terminally Chill e a chapadíssima Should Have Taken Nessie do If You. Canções que fazem de Psychichasms uma viagem completa. Essa foi a minha seleção com 10 discos para entender Ashwave. E se você sentiu falta de algum trabalho e quer conversar mais sobre esse estilo tão curioso, venha conversar com a gente no nosso grupo fechado para madrinhos lá no Facebook. Para participar e ter acesso a outros programas exclusivos, apoie a gente em padrim.com.br Eu sou o Kleber Fack e esse foi o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. E aí 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 Obrigado.